Quais os concursos que se pode fazer com o curso superior secuencial em gestão de segurança pública e privada? Hoje, que o senhor saiba. Eu sei que é muito concurso, não tem como se elencar todos, mas os principais, que o senhor, assim, que se encaixa bem com a área de segurança, até possa sair um pouco da área de segurança, assim, que possa interessar quem fizer esse curso superior. Quais os concursos bacanas aí que eles podem fazer? As cabeças. Essa pergunta é muito boa, né? Os principais, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Bombeiro, Guarda Municipal, esses concursos que pedem nível superior em qualquer área, sem falar graduação, como no caso do DF. Por quê? O Distrito Federal, quem paga eles é a União. Quem paga os órgãos de segurança pública do Distrito Federal é a União. Então, lá existe graduação. Então, por sequência, lá não vale, mas Goiás, do lado vale, na PMG, na PMGO. Então, quem paga um salário muito bom, tá? Porque agora extinguiu o soldado terceiro da classe, passou para o soldado segunda da classe. Polícia Civil de Goiás também é aceito. Então, tem diversos concursos da carreira de policiais e estaduais que pedem nível superior em qualquer área que você pode apresentar o seu curso superior de especial que vai ser aceito. Agora, para ir um pouco das carreiras policiais, né? E se tratando de um concurso público, né? Quais os concursos? A gente também vai ter os concursos públicos da área administrativa, do município, do estado. Então, tem diversos concursos municipais e estaduais que pagam bem pra caramba. E que pedem como requisito mínimo o ensino médio completo em qualquer área. Nem fala graduação. Concursos para a prefeitura, né? Concursos para o estado. Então, assim, são diversos concursos públicos que pedem nível superior em qualquer área. Seja em carreiras policiais, tá? Carreiras administrativas ou até mesmo judiciárias. Nós temos aí carreiras para o Tribunal de Justiça que pedem como requisito mínimo o ensino médio completo. Então, você vai ter até para carreiras judiciais a exigência de algum cargo técnico, administrativo, auxiliar administrativo, que se exige qualquer nível superior completo, sem falar graduação. Então, assim, a nossa especialidade, aquele institutório, é carreiras policiais. Mas você utiliza esse curso superior em diversos outros concursos públicos, em outras áreas do setor público. Administrativo, judiciário ou também de carreiras policiais. Então, assim, a nossa especialidade.